Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer essa bela cascata Então pra começar eu reaproveitei esse galão aí de 5 litros Cortei ele no meio e depois colei naquela placa de isopor Daí comecei a cortar as tavelas de isopor pra começar a fazer as pedras E aí colei com cola quente Cortei ele no meio Nessa parte aí eu cortei esses buraquinhos aí pra depois passar o fio da bomba por trás Daí comecei a cortar ali os buracos onde vai ser a cascata Aí cortei bem fundo pra não ter perigo de transbordar depois E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E depois que curar o cola tudo, você faz um testezinho só pra ver se não deu vazamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nessa parte da impermeabilização eu fiz uma mistura de cimento comum, cimento cola AC3 e mais um impermeabilizante Cica 1 e deixando uma mistura bem homogênea. E nessa parte eu acabei me dando conta que eu esqueci de selar o buraco do galão. Legenda Adriana Zanotto 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 E por último eu peguei o verde maçã e passei com o pincel bem seco, ali só nas partes mais próximas onde vai ser a cascata, pra simular o limo. E agora com a tinta preto e agora com a tinta preto e com o pincel bem seco, fiz um contraste, pintei bem abaixo das pedras, nas divisas, pra fazer esse contraste. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto